85% da castanha nacional é produzida em Trás-os-Montes e o Instituto Politécnico de Bragança está a trabalhar uma técnica para a conservação deste produto. Para garantir a qualidade da castanha quando chega ao consumidor final, é necessário eliminar os problemas de bichado, fungos e germinação que fazem apodrecer este produto. Nesse sentido, os investigadores da Escola Agrária e do Instituto Politécnico de Bragança estão a estudar a possibilidade de adaptar uma técnica de conservação já utilizada noutros produtos, como a batata, os morangos e os cogumelos. O que nós estamos aqui a testar é, neste primeiro ano do projeto, nós testamos com radiação gama, fazemos as análises bioquímicas da parte nutricional para ver se não há efeitos secundários, fazemos também a análise das propriedades físicas, da cor, da textura, se não fica mais mole e depois é rejeitada pelo consumidor. Os resultados obtidos através da radiação gama foram positivos, mas o projeto prevê o estudo de uma outra tecnologia. Trás-os-Montes produz cerca de 85% da castanha nacional, numa indústria que rende 13 milhões de euros em faturação anual de exportação.